Você pode amar a Jennifer Lopez, mas você nunca vai ser o fã número um dela, porque quem ocupa essa posição é ela mesma, diva. Pelo menos é isso que a internet tá dizendo nesse último mês, desde o lançamento do filme, do documentário e da turnê dela. Sim, ela lançou tudo isso de uma vez pra promover um grande comeback pra indústria. A J.Lo tem quase 40 anos de carreira, uma história imensa e riquíssima em Hollywood, mas recentemente o seu nome tá viralizando nas redes sociais, com as pessoas imitando ela de um jeito debochado ou criticando o estilo de vida da diva. Quer entender por que do dia pra noite todo mundo começou a fazer piada com o nome da Jennifer Lopez? Então fica comigo que eu vou te explicar, tudo só deixa eu me apresentar caso você seja novo por aqui. Olá, muito prazer, meu nome é Fefo Caires e esse é o Fefo Verso, é o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas de famosos, divas pop e muito mais. Já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo e se você puder me seguir nas redes sociais, isso ajuda muito com o meu trabalho. E é bizarro dizer que hoje, depois de 40 anos, eu preciso contextualizar o background da Jennifer Lopez pra você entender por que a galera tá fazendo chacota com o nome dela agora, mas é isso que eu preciso fazer. Apesar de ter nascido em Nova York, na região do Bronx, a Jennifer tem descendência latina, já que seus pais são de Porto Rico. Ela entrou nesse mundo da fama como dançarina, performando com outros cantores, mas o que realmente colocou o nome da J.Lo em evidência no mundo, foi quando ela interpretou a Selena no filme biográfico da cantora. Nessa época, ela se tornou a primeira atriz latina a ganhar um milhão de dólares pra fazer um filme, se tornando também a latina mais bem paga de Hollywood. Depois, a J.Lo emendou um filme atrás do outro, e vendo que tinha bastante gente interessada no seu trabalho, ela resolveu investir na carreira como cantora também. Assim, em 1999, ela lançou o seu primeiro álbum, o On The Six. Por muito tempo, a J.Lo conseguiu conciliar bem esses dois trabalhos, com vários hits musicais e com muitos filmes de alta bilheteria. Mas, nos últimos anos, ela deixou a carreira musical um pouquinho de lado e focou mais no cinema. O seu último álbum tinha sido lançado em 2014, e se é pra falar a verdade, eu acho que até a carreira da J.Lo como atriz, tava um pouco mais enfraquecida hoje do que já foi um dia. O que é completamente natural, ninguém precisa ficar no auge por 50 anos, e ela já tem um legado extenso em Hollywood. Mas, o status em que a J.Lo tava agora, mostrava que o público que cresceu com ela tinha envelhecido, e que tava difícil chegar em gente nova. Com sangue nos olhos pra fazer um comeback grandioso, a J.Lo fez um investimento milionário em um projeto multimídia dividido em três partes, que marcaria esse grande retorno dela à Hollywood. A primeira parte seria o This Is Me Now, um álbum musical que seria o seu primeiro em 10 anos, e a continuação do disco This Is Me Then, que foi lançado lá em 2002. A segunda parte do projeto seria um filme musical chamado This Is Me Now, a Love Story, retratando a história de amor dela com o Ben Affleck. Os dois viveram um romance ali no início dos anos 2000, chegaram a noivar, mas o negócio não deu muito certo, cada um seguiu seu caminho, até que agora, em 2021, eles reataram a relação, e dessa vez sim, teve até casamento. A terceira parte, fechando o projeto, seria o documentário The Greatest Love Story Never Told, que servia pra mostrar os bastidores da criação do álbum, do filme, e também um pouco da vida da Jennifer Lopez. Era uma ideia ambiciosa pra marcar o retorno da J.Lo. Álbum de música, filme, documentário, fora a turnê que já tava encaminhada, simplesmente o projeto. Mas aqui, a Jennifer Lopez encontrou o seu primeiro obstáculo, que era, nenhuma grande empresa quis abraçar esse projeto com ela. A cantora apresentou a ideia pra diversas produtoras em busca de patrocínio, e nenhuma topou. No final, ela teve que tirar dinheiro do próprio bolso pra fazer esse projeto acontecer, mais ou menos 20 milhões de dólares investidos nisso. E assim, eu acho que o tempo inocentou os estúdios que não quiseram participar do projeto. Porque o filme e o álbum foram lançados em fevereiro, e embora eles tenham sido bem avaliados, nenhum dos dois foi um estouro comercial. O This Is Me Now, que tava sendo divulgado por todos os cantos como seu grande retorno pra música, vendeu apenas 14 mil cópias na primeira semana, um número considerado muito baixo, e estreou na 38ª posição na Billboard 200. Mas nem de longe esse foi o maior problema da era. De todos os três lançamentos, o que a galera mais pegou no pé foi o documentário. Pra atriz, o objetivo dessa produção, além de retratar o making-off de todo esse comeback, era também mostrar quem ela era de verdade. Só que a galera não comprou muita verdade na Jennifer Lopez, exibida em The Greatest Love Story Never Told. Muito pelo contrário, as críticas dizem que ali no documentário tem uma J.Lo performando algo que não é, tentando humanizar sua imagem, forçando muito a barra, dizendo que tinha uma origem pobre, por ter sido criada no Bronx. Tem até uma cena que viralizou nas redes sociais, que ela tá sentada de frente pra um espelho, com o cabelo todo bagunçado, e ela fica dizendo coisas como Ah, eu gosto do meu cabelo assim. Me lembra quando eu tinha 16 anos no Bronx, só uma garotinha selvagem, vivendo a vida. Primeiro que essa cena virou piada no TikTok, todo mundo começou a imitar ela. Segundo, que a galera começou a se perguntar, meu Deus, de que lugar do Bronx você veio? Uma garota selvagem, 16 anos, nas ruas, cabelo bagunçado. Explica essa história direito. E aí muita gente começou a surgir nas redes sociais, dizendo que a história não era bem essa. E é claro que nem todo relato deve ser real, tá? Escuta tudo com um pezinho atrás. Mas muita gente começou a postar vídeo nas redes sociais, dizendo que conhecia a Jennifer Lopes da época que ela era adolescente no Bronx, ou que frequentou a mesma escola que a J.Lo frequentava. E basicamente essas pessoas estavam dizendo que o status de vida da Jennifer Lopes podia ser encarado como classe média. Ela nunca foi assim, das ruas. O bairro dela era um bairro muito bom. A escola que ela estudava era uma escola muito chique. Então assim, não fazia sentido ela pintar essa imagem de garota selvagem e rebelde do Bronx quando na verdade essas coisas nunca aconteceram. E aí a gente começou a se questionar, será que esse documentário foi uma boa ideia mesmo? Será que o filme, a música, a turnê já não bastava? Porque o documentário em si começou a mostrar umas coisas que eu nem sei se a gente precisava ver. Tem uma cena que a Jennifer Lopes está perguntando por todo mundo que ela convidou pra participar do filme e que recusou. E ela cita nome por nome. E fica uma coisa meio chata, sabe? Meio forçada. Essas pessoas disseram que não podiam participar do seu projeto e aí você está citando elas mesmo assim. Só pra gente saber quem se recusou. Ficou meio estranho. Sem falar que no documentário tem muito dela e do Ben Affleck. Muitas das críticas dizem que o objetivo da Jennifer Lopes parece ser querer reacender essa chama pública, esse fogo que todo mundo tinha por eles no início dos anos 2000, agora que é uma nova era e que a gente já não se importa mais tanto assim. E eu dei muita risada com uma crítica que dizia que os blocos são praticamente um personagem pago do documentário. porque tudo é... Ah, porque eu sou do bloco, né? Jenny from the block. Nasci dos blocos. Eu cresci nos blocos. Caramba, os blocos são o personagem principal da história. E com esse documentário, com a J.Lo pagando de super humilde, super do bloco, a galera foi criando um rancinho. Não tem como. Foram até levantar algumas entrevistas antigas pra tentar provar um ponto, provar que ela sempre foi egocêntrica ou que ela sempre esteve dentro da própria cabeça demais. Por exemplo, em uma conversa que ela teve com o Moviline em 1998, olha o quão fundo a galera foi cavar. A J.Lo dizia que era a melhor, assim, levantava a própria bola. E quando questionada sobre o trabalho de outras artistas, ela não segurava a língua de chicote. Ela falou isso aqui sobre a Gwen Petrol, abre aspas. Diga-me, no que ela trabalhou? Juro por Deus, não me lembro de nada que ela fez. Ouvi mais sobre ela e Brad Pitt do que sobre o trabalho dela em si. E sobre a Madonna, ela disse isso. Eu acho que ela é uma ótima artista? Sim. Eu acho que ela é uma ótima atriz? Não. Atuar é o que eu faço. Então eu sou mais dura com as pessoas quando dizem Ah, eu posso fazer isso, eu posso atuar. Eu fico tipo, ei, não vem cuspir na minha arte, não. Mas assim, gente, 1998, né? E, caramba, 2024, essas horas, você quer cantar a bola de que a Jennifer Lopez se acha? Você jura? Você chegou agora na festa? Você chegou agora aqui? Todo mundo sabe que a J-Lo se acha. Qual vai ser o próximo assunto? Você vai vir me dizer que a Mariah Carey se acha. Uau. Uau, meu Deus. Que bomba. Então eu não sei você, mas isso não me surpreende, tá? Dizer que ela é egocêntrica, que ela pensa muito nela mesma, que ela é a maior fã dela mesma, a gente já sabe disso há uns bons anos. Mas se você achou que todo esse grande retorno dela já tava meio comprometedor, já tava meio estranho, tudo que tá ruim pode piorar. De acordo com a Variety, a Jennifer Lopez teve que cancelar sete datas da turnê dela, da turnê desse grande comeback, por causa da baixa venda de ingressos. A revista conta que a Jennifer Lopez tomou a decisão de mudar o título da turnê, agora já, com o projeto em andamento, pra tentar voltar a conquistar o público. Antes o nome da turnê era This Is Me Now, e agora passou a ser This Is Me Live The Greatest Hits. Agora se tornou uma turnê sobre os grandes hits da Jennifer Lopez, porque só como This Is Me Now não tava vendendo. A galera não tava sabendo do show. E parece que a JLo não tá gostando nada do que a internet tá fazendo, tá? Parece que os vídeos criticando essa grande trilogia dela, o filme, o documentário, o álbum, tudo, parece que esses vídeos estão até caindo, até sendo derrubados por direitos autorais. Então, aproveite enquanto esse vídeo ainda está no ar. Não sei por quanto tempo ele vai ficar aqui. JLo, se você estiver vendo esse vídeo, não tenho nada contra você, tá bom? Por mim tá tudo bem você ser uma diva que se acha, por mais divas que se achem, tá tudo certo. Mas nem todo mundo tá pensando como eu, tá? Porque o Quint Ropper Servant tinha feito um post satirizando todo esse narcisismo da Jennifer Lopez, o conteúdo dele foi apagado sob acusações de direitos autorais, e ele mandou essa aqui, abre aspas. Deveríamos ser capazes de compartilhar nossas opiniões sobre o conteúdo ao qual estamos constantemente expostos, sem sermos penalizados por isso. É hora de questionar as celebridades que estão nos empurrando goela abaixo, e defender uma cultura que valorize o diálogo aberto. É, eu não sei o que pensar. De fato, ela tá fazendo um grande retorno pra indústria, mas talvez o tiro tenha saído um pouco pela culatra. Deixa aí nos comentários se você assistiu algum desses projetos novos da Jennifer Lopez. Deixa aí também se agora com a Breaking News de que ela tem um ego grande, se com essa informação chocante isso mudou a sua opinião de algum jeito. E comenta aí o que você acha de toda essa história. Eu espero que você tenha conseguido entender um pouco agora porque o nome dela tá na boca do povo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, manda pra um amigo, pro seu amigo também se informar. Vai me seguir nas redes sociais, isso me ajuda muito com o meu trabalho. E... é isso. A gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.